Fica lá o caralho, a gente vai avisar logo Fica aí, judeu, filho da puta Bora, bora É isso, filho da puta O FBI ouvindo a nossa call aqui A posição federal Eu vim aqui dizer que eu não tenho nada a ver com isso Ô, mano, pô, rapá Bora pra gente